E aí galera, aqui quem fala é o RZ e estamos aqui de volta com mais um vídeo, dessa vez Mortal Kombat XL de volta ao canal Partidas Online, eu vou aqui contra o Tawan BR, beleza? Então vamos aqui começar com o Shinnok, é, com o Shinnok impostor, tipo eu vou jogar sério aqui, então eu não posso inventar personagem que eu não estou acostumado a jogar, então vou com os de sempre para poder tentar ganhar, então não é brincadeira não, vamos embora, lembrando que as redes sociais estão aparecendo na tela para você, tem link na descrição, vamos embora aí, se eu perder beleza, se ganhar beleza também, quero só fazer esse vídeo aqui para vocês que eu estou devendo Partidas Online, então vamos lá, eita, pera aí, calma, eu errei o botão. Será que meus botões estão tudo certos ou estão errados, pera aí? Não, tá certo, beleza, eu acho que tá certo até o momento, tá certo mesmo? Não, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, pera aí, agora, agora eu me lembrei, é que eu troquei os botões, meu teclado tá afundando, eu troquei, agora tá beleza, vamos, bora, agora tá certo. Meu teclado afundando, meu teclado afundou, aí eu troquei algumas coisas, sabe, aí eu não tinha lembrado que eu tinha trocado, mas agora tá beleza. Vamos lá. Ele não tapa brinques, né, não tapa brinques de jeito nenhum. Errei, errei. Calma. É, beleza, por enquanto tá beleza, eu tava descobrindo os botões aqui, velho, porque eu mudei tudo e não me lembrei que eu tinha mudado, porque o WSAD, eu joguei tanto jogo de luta, que aí... Que aí foi pro brejo, né, os botões. Beleza, galera. Aê, garoto, é isso aí. É isso aí, meu amigo, esse é o Shinok que eu conheço. Exatamente isso. De novo, de novo. É nóis, galera. Foi perfeito. Foi, que lindo, tá vendo aí, ó. Eita, agora como é que dá a interação que eu esqueci agora? Eu fui botão. Aê, acertei. Graças a Deus, acertei o botão. Peraí aqui, malandro. Peraí aqui, malandrilson. Merda. Agora foi. Beleza. Vamos lá. Que bonito. Que beleza. Que legal. Agarrão. Não, eu errei. Qual é o botão do agarrão? Eu errei o botão do agarrão. E eu dei a interação, velho. Caramba. Eu errei o botão do agarrão. Eu acho que é Jota. Eu mudei tudo aqui, velho. Eu tô me atrapalhando. Ufa, mas deu... Pra gente virar o jogo, né? Viramos aí dois rounds a um agora. De boa demais. Vamos lá. Meio que confundi tudo aqui. Caralho. Já bem que deu certo. Vamos lá. Não. Epa. Já deu ruim aqui. Eita. Não esperava por isso, hein? Agarra. Beleza. Beleza de Creuza. Aí. Tamo bem. Tamo bem. Boa, galerinha. Não. Boa. Quase, quase, quase. Tamo quase, tamo quase. Tamo quase. Isso é danado. Quase que ele completava um combo lindo ali. Beleza. Vamos lá no round começando. Epa. Não. Amizade. Só uma amizade. Calma. Isso. Vem pro canto aqui. Boa. Soltou a defesa, malandro? Não soltou, não. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim, não. Deu ruim, sim. Deu mais ou menos. Deu. Merda. Droga. Eu tô fazendo muita merda. Eita, danado. É, já era. Esse primeiro round aí. Aliás, esse segundo round aí já era. Vamos lá. De boa, de boa, de boa, de boa. Não, amigo. Cuidado, Raul. Ah, droga. Que merda. Sabe aqui, nojenta. Ah. Não, amigo. Não, amigo, não. Volta. Breaker. Alguma coisa. Isso. Errou. Não. Deu errado. Deu errado. Deu errado. Deu errado. Deu errado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que tá tranquilo. Nada de mais, não. Vamos lá. Só consertar umas coisas. Que estavam erradinhas. Ah, droga. Boa, boa, boa. Interação. Botei no U, foi? Acho que foi no U. É, foi. Beleza. Não, não, não. Ela passou. Merda. Botei que já subi. Na loucura. Vamos lá, agora. Vai, Raul. Ah, meu Deus. Gosta barra caramba. Ah, deu tudo errado. É, esse é o preço, né? Tô certo. Merda. Aê. Beleza, 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 beleza. É isso aí, é isso aí. Não, aí não. Aí não, que ela tem armadura nesse golpe. Merda. Agora. Boa. Isso, garoto. Esse round aqui é nosso, amiguinho. Droga. Ih, rapaz. Ali é um combo grande. Ainda deu pra energizar ali, velho. Toma. É nóis, é nóis. Segundo round é nosso. Beleza. Vamos lá, Shinnok. Merda. Ah, não. Ah, não. Ah, velho. Eita. Já foi direto pro X-Ray no final do combo. Bela sequência aí. Vai dar uns 40%, eu acho. É, exatamente. Não. Boa, 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 boa. Isso. Ele vai levantar com o Ekap Atak. Quer ver? This. Que bonito, amigo. Que virada. Olha o pouquinho de life que sobrou. Vixe, Maria. É nóis. É nóis, galera. Boa demais. Morte a todos. Uf. Fiquei nervoso no final, velho. Foi tenso aí. De virada. Fiquei mais gostoso. Beleza, ele vai trocar de personagem. Vamos trocar também. Vamos lá. Vamos ver aqui. Milena, né? Milena. Milena é o capeta. Mas vamos lá. De Kano. Assassino. Que linda virada, hein, galera. Que linda. Agora é Kano contra Milena. O cara joga muito, velho. O cara joga muito. Tem que ter cuidado. Vamos lá. Primeiro round começando. Merda. Acho que deve ser o principal dele, eu acho. A Milena. Ah, droga. Eita, capeta. Nossa senhora. Se eu tava achando ruim a Milena, meu amigo. Essa... Oh, se eu já... Se eu tava achando ruim a Kitana, né? Que ele tava antes com a Kitana. Quanto mais a Milena agora. Nossa senhora. Vou pegar smoke, hein, na próxima. Porque acho que com o Kano vai dar certo, não. Ser direto. É, com o Kano tá difícil. Ah, merda. Na hora que eu... Toma. Isso. Droga. Passou direto. Toma. Isso. Eita, ainda conseguiu pegar, velho. Não, amigo. Caramba. Que nega chata. Essa Milena dele, meu amigo, deu um trabalhinho aí fuderoso, hein. Isso aí eu vou tentar mais uma vez com o Kano. Vai, eu vou dar essa chance a ele. Depois eu troco pra... Sei lá, secta ou smoke, não sei. Não sei, que tá muito difícil isso aqui. Errei. Merda. Opa. Eita. É um grab aí, é. Ah, lá vem. Toma. Sua nojenta. Venha. Pode vir. Não, 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 não. Tava ganho esse round, amigo. Olha o life que ela tava. Eu tava pensando em dar um upper cut, mas foi tão rápido. Foi tão rápido o golpe especial dela que não deu pra dar um upper cut pra fazer porra nenhuma. Opa. Opa. Merda. Merda. Não dá. Não dá. Isso. Boa. Boa demais, boa demais. Não, amigo. Sai daqui, capeta. Ah, velho. Isso. Droga. Ah, mentira que ele vai conseguir o combo. Pior que vai mesmo. Ai, ai. Eita, caramba. Mega chata do caramba. Essa Milena. Filha da mãe. Vruta. É. É. Ainda deu surra de bunda aí. E... E é isso aí, né? Vou ter que trocar porque o Kanan não está dando certo. Vamos trocar, então. Posso botar qual tal... Não, vou botar... Vai smoke mesmo. Vamos lá. Bota nesse aqui. Vamos ver se vai cair no templo ou no fosso. No templo, beleza. É smoke contra Milena agora. Agora, concentração pura. Um dos meus melhores personagens. É foda dizer isso, né? Porque aí se eu perco lindamente, aí... É ridicularizado. Mas vamos lá. Toma. Faltou. Faltou. Errei. Merda. Boa. Já era. Já era. Será que consegue matar com isso? Consegui, amigo. Aqui é o Triborgue Smoke, rapaz. Está pensando o quê? Isso. Boa demais. Boa demais. Errei. Toma. Golpe overhead. Já era, meu querido. Aqui é o Triborgue. Aqui é a Smoke. Na área. Triborgue. Aqui é outro nível, meu querido. Aqui. Outro nível. Aí, quando eu ver, eu perco. Foda a mente agora. Não, brincadeira. Vamos lá. Perder não. Aqui a gente vai ganhar. Fazer melhor de cinco aqui, né? Em vez de cinco primeiro, a gente termina o vídeo. Acho que dá três a dois para ele, né? Se eu não me engano. Não errei. Caramba. 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 E aí, menino. Gostou disso? Gostou, né? Droga, guerreiro. Golpe embaixo. Boa. Se a gente pegar no reset. Não. Merda. Ai. Que delícia, né? Epa. Me afobei. Me afobei. Ah, não. Tive que usar duas barras dele, ó. Para fazer o combo. Combo dança da Milena, né? Eita. E aí, menina. Tô pensando o quê? Droga. Fiz merda. Parabéns, Raul. Parabéns. Uhul. Hoje é o seu dia. Que dia mais triste. Vai ser quatro a dois, né? Eu acho que é. Não, quatro a três. Quatro a três. Beleza. Melhor de cinco, né? Eu disse. Então, tá valendo aí. Melhor de cinco. Se ele ganhar essa, acaba o vídeo. Então, torçam por mim. Mais do que nunca. Vamos lá. Beleza. De boa, de boa. Olha o agarrão. Não, não. Passei direto. Eita merda. Boa. Ele errou. Eu também. Eita merda. Boa, galera. Boa, galera. É nóis. Quase que dava ruim no final, né? Não. Não foi isso que eu queria fazer, velho. Não foi isso. Não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi. Merda. Como é que eu errei isso, velho? Como? Eu fico irado quando eu erro umas coisas assim tão bestas. Como é que pode, velho? Carde um errinho de nada. Vamos lá. 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 Concentrado aqui, tá, galera? Concentrado que eu tenho que ganhar isso aqui. Ah, não. Esqueci de defender embaixo, velho. Esqueci de defender embaixo, galera. Caramba, eu sempre... Você pode perceber. Pode ver o vídeo todo. Eu sempre defendia embaixo, direitinho. Defendia normal, de boa. Aí, na hora de ganhar... Na hora de... Não, não tem explicação. Vou deixando o vídeo por aqui, galera. 5K3, vou continuar e depois eu posto em outra parte. Ou não, não sei. Eu tô... Tá foda, velho. Como é que eu não defendi embaixo? Valeu, galera. Vou ficando por aqui. Obrigado a todos. E deixa aquele joinha, por favor. Aquele likezinho maroto pra ajudar o canal a crescer ainda mais. Ajuda muito, tá bom? E se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Na próxima eu continuo aqui com o Aaron Black. E é isso aí. Obrigado a todos. Vou nessa. Valeu e... Falou! E aí E aí E aí